Saber se um carro foi roubado ou até mesmo se uma pessoa é procurada pela justiça. Tudo isso com um aplicativo para computadores, tablets e celulares. Desde 2013, quase 400 milhões de consultas já foram realizadas. A tecnologia é serviço da justiça. É isso que o Sinesp Cidadão faz. Por meio de um aplicativo para tablets, computadores e celulares, qualquer pessoa pode consultar se o veículo foi roubado ou furtado. Basta colocar a placa da moto, caminhão ou carro. Eu vou fazer um teste no aplicativo Sinesp Cidadão no meu celular. Entro no aplicativo, no ícone veículos e coloco a placa do meu carro, PAA4769. E faço a consulta, checar situação. Aparece o resultado. É, realmente não consta nem furto, muito menos roubo. O que aparece no aplicativo é que o veículo está em situação legal. O Sinesp Cidadão funciona 24 horas e é de graça. Desde 2013, mais de 390 milhões de consultas foram feitas no aplicativo. Ele fez dois anos agora, né? E o aplicativo, em pouco mais de um ano e meio, nós recuperamos 168 mil veículos. Em proporção aos veículos recuperados e aos veículos roubados, nós tivemos mais recuperação do que roubo. E isso nos leva a crer que esse tipo de aplicativo para roubo de cargas será muito bem-vindo. O aplicativo tem ainda outra função. Ajuda a justiça na hora de cumprir mandados como o de busca, apreensão e até de prisão. Esse aplicativo trouxe efeitos não só para roubo de veículos. Nós já tivemos, por intermédio dele mesmo, a prisão de 25 mil pessoas procuradas com o mandado de busca e apreensão. É um aplicativo que tem trazido bons resultados.